Muito bem, ele vem nos grupos, ele é campeão brasileiro, ele é campeão americano, ele já disputou nas arenas da PBR, ele já disputou nas arenas da PBR, eu conheço muito bem o Elias Rodrigues, vai embora a Boiadeira, é a última do Zé do Pradinho, é a última do Zé do Pradinho, vai se preparando ele, vai embora o Elias Rodrigues, vai embora o Elias Rodrigues, vai embora o Elias Rodrigues.